salve galera beleza esse jogo que eu vim mostrar pra vocês é o bombe esponja calça quadrada plantons robótica revanche é um game infantil né galera mas eu vou estar conferindo com vocês aqui o jogo minha experiência com o jogo porque que eu trago os jogos infantis galera vocês têm crianças aí com pouca idade para jogar jogos violento então eu tenho esse quadro no canal de jogos para criança também para mostrar os jogos também né mas se não for inscrito no canal se inscreva aí não perca mais vídeo entendeu e sempre comentem que vocês estão achando dos vídeos na galera sempre comentem e deixe nos comentários estão achando que eu poder trazer de novo aí alguma dica que possa dar o canal a melhorar sempre né trazer um conteúdo de qualidade aí também excelente né sempre querendo pegar a fórmula secreta né eu vou dar uma pulada no vídeo pra na na cutscene para poder tornar o vídeo mais dinâmico entendeu nossa o gráfico logo de cara dá pra ver que é muito bonito eu não tenho ideia agora hoje hoje o que é o seguinte Opa, foi mal galera, eu tirei o cabo do controle. E como isso vai ajudar? Squidward, os picnitos sempre ajudam! Espera! Por que todos vamos sair e encontrar as chaves antes que o Plankton faça? Eu acho muito bonito, cara. Bem colorido, assim, um tema infantil, entendeu? A criançada vai adorar, né? Se tiver sem ideia para jogos aí, não quer deixar seu filho jogando jogos muito violentos, né? Então parte pra cá, ó. Bob Esponja, vamos dar uma jogada. Nossa! Sempre desanimado ele, né? Vamos lá. Bem, a movimentação é bem simples. Você pula no X, quadrado serve para dar essa barrigada. Olha lá. Press X, to jump. Pressione o X para pular. Ó, tem, ó. É bem simples, galera. Não tem nada de complicado. Lembrando que isso aqui é um jogo infantil, né, turma? É um jogo para a criançada que está desenvolvendo aí... Nossa! Está desenvolvendo aí a coordenação motora. Isso aqui até estimula os sentidos, né? A criançada consegue ficar mais esperta no jogo de videogame, né, galera? Claro que tem que estudar, né? O jogo de videogame tem que ser um complemento para o desenvolvimento da mente, né? Mas o estudo é essencial, com certeza. Olha lá. Ah, bem simples. Tu vê que é um jogo infantil, né, galera? Não tem tanta... Nossa, maluco. Vocês viram? O que que é um jogo simples, galera? Porque a criançada não tem... Não tem inteligência que nós temos, né? Jogar jogos complexos, como The Last of Us, ou até GTA mesmo, né? Ou... Nossa, que susto! Caldo nada. Está falando para mudar um double jump. Seria um duplo pulo. Ah, muito bacana aí. Você vai coletando... Coletando os itens. Vou tentar pegar tudo para ver se dá algum bônus. Galera, eu não testei o jogo antes, entendeu? Eu vou... Eu gosto de fazer na empolga... Caraca! Eu gosto de fazer na empolgação. Aqui, ó. Essa máquina aqui é o que? Perto. Ah, já passei. O que é isso aqui, cara? Caraca! Olha aqui! Ah! Já liberou uma parada nova, tá vendo? Eu já preciso de outra coisa para ter acesso àquela área ali, tá vendo? Aí, ó. Já posso usar novos golpes. Caraca! Você quer cair, mano? Deixa eu ver. Ah! Ah! Eu posso trocar por itens. Eu posso trocar por itens. Ah! Eu estou com quanto? Quatrocentos. Posso comprar o quê? Não posso comprar nada. Eu vou testar o Patrick. Ah, tá. Número um, frio de cozinha. Pronto para ação! Bem. Vou tentar passar por aqui. Dá para cair? Não. Não dá para cair por aqui. Também não. Fechou. Ai, caraca! Ai, caramba! Não sabia, mano, que dava para cair ali. Para mim tinha uma parede invisível igual ali, né? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá para o cante contínuo. Agora nós estamos mais esperando. Ah! Que robô cubo. É, voltou do checkpoint. É, voltou do checkpoint. Isso aqui é bem um tutorial inicial, né? Tá falando... pressione duas vezes o pulo para dar um pulo duplo. a música eu acabei tirando cara devido a direitos autorais entendeu bloqueia a música será que a câmera fixa galera 800 Ah, entendi Ah, bloqueei Quebrei a proteção Vamos lá Ó, já começa Nossa Já vi que já começou A aumentar um pouco mais A dificuldade Quer dizer, o jogo é infantil Mas Mas ele vai se manter Muito fácil não Obrigando que o Que o jogador Rapidamente aprenda Aprenda a se virar Né Cada nova área Tem um desafio Aqui são Esses Molecos Olha que fácil De se livrar Dele Pô, me atingiu Mais uma sobrevivência Tem que ser rápido Até que foi bem fácil Galera Entendeu? O jogo é muito bonito Cara Bem Bem colorido Lembra muito o desenho animado Que passa Na Nickelodeon Eu já assisti Muitos desenhos Apesar de ser Aí Gato velho Mas Eu gosto de desenho animado Acho bacana Muito engraçado O que? Caraca Nem li Calma Apesar de aparentar Um jogo muito fácil Eu já tô sentindo Que a dificuldade tá crescendo Em uma velocidade Muito constante Entendeu? Então E vai acabar Vai acabar exigindo Do jogador Até do pequenino Vamos dizer pequenino Né Mas eu achei Um jogo muito bacana Cara E aqui Tá na cara Que é uma barrigada Olha lá Tá vendo? Eu não joguei Nele antes não Galera Só quis dar uma Testada nele antes Mas eu preferi Trazer aquela Emoção de início Né Aqui ó Tá vendo? Eles ficarem Esquivando deles Dá pra Acertar eles assim Nossa Aí ó Vem lá Ih mano É Os jogadores Novatos aí Vão Ter algumas tentativas Até completar Essas fases Como eu já sou Gato velho Né Gato velho Já Faz antes Nossa Parece um turbilhão Maluco Eu tenho que pular ali Bem Espero que eu fiz certo Essa parte aí Nossa Que bacana Nossa Mano Ih caraca Pelo jeito Não era pra mim Ficar Tomando esses Danos Não Ai Jogo é muito Da hora Muito da hora O jogo Gostei Troféu Sky Da Da É Nó Nossa Não Não é tão difícil Quando você percebe Você está lidando Com um poder Intelecto Como eu Você vê Eu oito Todas essas energia Power Cells São uma Sousa De Unlimited Power Usando Estes Babies Karen Foi capaz de construir Me Esse Batalsuita Robótica E Uma Unidade Robótica Arme Sim 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 A pequena ajuda Da A A A A Família Também Eu Assuro Que Eu Enfim Escreverá 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 Eu Tenho Uma Outra Que Eu Devo Fazer Antes Que Eu Estarei Para A Dominação O 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 É, alguém poderia me responder como é que ele vai dominar o mundo se ele é tão pequeno? Nossa! Ah, o chefe eu achei muito simples, não precisa nem fazer esforço pra vencer ele, vocês podem ver que... Não precisa nem de muito esforço pra vencer ele, entendeu? Claro que isso é um jogo infantil, né, galera? Jogos infantil... Nossa, me acertou! O gráfico do jogo me lembra muito os jogos do Nintendo DS, cara. Olha lá, tô na metade do sangue do chefe já. Definitivamente. O lance aqui é ter paciência, galera. O chefe... Nossa, eu tô conseguindo muito pequeno. Nossa, sai daí! E aí E aí O que eu gostei? Tá mesmo? Ah, bacana pra caraca! Pô, eu quero pegar o sangue ali. Um, acertou! Tá, dá esse tiro aqui que eu tô dando de... Parece que é meleca, sei lá É com o botão R1 Entendeu? E o pulo é o X Nossa! Bem, venci o chefe Mais um troféuzinho pra minha coleção Nós conseguimos! Chocamos mais uma vitória para as forças do bem! Não é tão rápido, jovem pôr-bearer Você pode ter ganhado essa primeira batalha Mas eu te assuro que a vitória será minha Minha armada de robótica vai ter que fazer isso em sua vida E eu realmente possuo a fórmula de fórmula Mas eu tenho muito vídeo-game Então, mas pra uma criança de 5, 6 anos, 9, sei lá Apresenta um bom desafio, entendeu? Recomendado, eu recomendo esse jogo aí Pelo menos você vai saber o que seu filho vai jogar Ou seu sobrinho Entendeu? Ou o seu amigo que você quer dar de presente aí Um jogo de PS3 aí Coletei a situação toda aí Mais um troféu Quatro troféus nesse jogo aí Galera, o vídeo vai ficando por aqui, turma Nos vemos nos próximos vídeos aí Gostou? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo E deixa o seu like aí Pra incentivar o canal a crescer cada vez mais E eu poder trazer melhores conteúdos pra vocês Tamo junto, misturado Falou, turma Fui 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 Fui